O que é a Prefeitura de Santana de Parnaíba? Meu nome é Vivian, trabalho na Prefeitura de Santana de Parnaíba. Eu sou historiadora do Centro de Memória, então aqui nós temos documentos que ajudam a entender a história da cidade. Porque aqui era utilizado para a ocupação territorial, então daqui os portugueses precisavam ocupar o território brasileiro, precisavam encontrar metais preciosos e por isso organizaram bandeiras. Dificilmente uma bandeira não tenha saído aqui de Santana de Parnaíba, porque aqui era um ponto estratégico em função dos rios, do rio Tietê principalmente. E era possível ir para o Paraguai, ir para o norte, nordeste, então a partir daqui iam esses caminhos. Então as bandeiras se organizavam aqui e partiam. conheciam esse território, pegavam mão de obra indígena, escravizavam, traziam para cá e novamente se organizavam novas expedições e assim ia. Até que se descobriu ouro nas Minas Gerais. Aqui se esvaziou, então se organizavam essas expedições, saíam e não voltavam. Se organizavam, saíam e não voltavam. E aqui ficou abandonado, passou, não foi tão importante nesse ciclo econômico. Bom, o papel da mulher nesse contexto bandeirista, 1600, vai ser muito importante, novamente por conta do casamento. Então a miscigenação, nós só surgimos a partir dessa miscigenação, desse casamento entre o português e a Índia. E a Suzana Dias, nesse contexto, foi uma mulher muito importante, que ela foi, para a cidade, ela é considerada a fundadora. Se a gente parar para pensar hoje no papel da mulher, que a gente ainda está procurando nossos espaços, imagina 1600. Então ela foi muito importante para a história da cidade, não só como fundadora, mas como mulher também. O bandeirante foi muito importante para a história do Brasil. O território é conhecido, foi porque eles foram lá e mapearam. Nesse processo, o conhecimento indígena foi muito importante, porque os indígenas já dominavam esse território, já sabiam como caminhar, tanto por trilhas a pé, quanto por rios. E quando os portugueses chegam, para ter o objetivo deles alcançado, que é ocupar esse território, para não ter invasões de outros países, procurar outros metais preciosos, então esse conhecimento indígena de ocupação territorial vai ser muito importante. E a partir do momento que eles conhecem, eles ocupam e mapeiam, eles triplicam o território português. E que mais tarde vai dar os contornos muito próximos do que o Brasil é hoje. E hoje o Brasil é o quinto país em extensão territorial. O outro fator do bandeirante é que, para esse processo de ocupação territorial, eles dizimaram praticamente etnias indígenas inteiras. Então morreram por doenças, por escravização, fora a violência sofrida não só com mulheres e homens. Então o papel do bandeirante foi importante, eles existiram, aconteceu. Mas também nesse processo não foi na paz e no amor, muita violência ocorreu. História se baseia em documentos. Então quando se escreveu a história lá atrás, dos bandeirantes enaltecendo como os heróis, então a história foi contada por homens brancos. Então foi natural se contar a história do jeito que a gente conhece hoje. Há alguns anos, já uns 40, 50 anos, há uma tendência de se rever essa história. Então estão surgindo outros personagens que existiram, mas a história oficial meio que omite, porque não conhece. Então que é o movimento negro, o indígena, o da mulher. Então a tendência hoje é conhecer melhor esses outros personagens que a gente não conhece por falta de estudar esse documento. Tchau!